Construindo uma sociedade melhor. No ar. Clube da Fraternidade. Um programa dirigido aos ouvintes e cooperadores da Rádio Rio de Janeiro. Apresentação Cristiano Moreira Olá ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, estamos no ar com o programa Clube da Fraternidade, você já sabe, é este canal de relacionamento entre você, que nos ouve agora em 1400 kHz, no AM, ou você que está conectado através do nosso site, qual é o site? www.radiorriodejaneiro.am.br em tempo real, e você que já faz parte do fundo de manutenção da programação espírita, lembramos, este é um canal que liga você, diretamente aqui, a diretoria da Rádio Rio de Janeiro. Estamos aqui ao vivo pelo Facebook, você que é internauta, que está navegando, está assistindo pelo Facebook, está aqui o Cirlei Santos, está dando boa tarde aqui para a Rádio Rio de Janeiro. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado também, a nossa Juliana Rocha, que está aqui, já está acompanhando também ao vivo. Na operação, o nosso Clever, como sempre, ali no Facebook, o Caio, obrigado Caio, e a Sheila está no telefone, no 3386 1400, repetindo, 3386 1400, é o telefone aqui da Rádio Rio de Janeiro, para você entrar em contato e mandar sua mensagem. Agora, também tem o WhatsApp, você pode enviar a sua mensagem agora, pelo WhatsApp, e qual é o número? 9 8 4 8 6 7 6 3 3, repetindo, 9, acho que vocês até decoraram, como nós aqui já decoramos, acho que vocês também já decoraram, 9 8 4 8 6 7 6 3 3, é o contato imediato pelo WhatsApp, você escreve aí, nós recebemos aqui, nós recebemos aqui, imediatamente, e conseguimos interagir com vocês, que estão aí do outro lado, nas suas casas, curtindo aí, os nossos eventos. Eu quero divulgar um evento que o nosso querido Givanildo me pediu para divulgar, participe do 24º ENEF, 24º Encontro Estadual da Família Espírita NUTEP, T-E-P-E, já já vou ler aqui, olha, Tema, olhai o sol atrás dos montes, confia e vai, local, Tabernáculo Espírita Paulo e Estevam, TEP é isso, Tabernáculo Espírita Paulo e Estevam, Rua Juvencio de Menezes, 578, em Cordovil, alô Cordovil, um grande abraço, Cordovil, dias 11 de fevereiro e 12, ou seja, domingo e segunda-feira, Qual é o horário? Horário de 8 a 1 da tarde, horário de 8 a 1 da tarde, os interessados podem participar, um estudo variado sobre a importância da família nos dias atuais, assim como nos dias de carnaval. A luz da doutrina espírita, participação dinâmica dos presentes, atividades diversas, se você quer participar, no Tabernáculo Espírita e Paulo e Estevam, Rua Juvencio de Menezes, 578, em Cordovil, domingo e segundo, ou seja, dia 11, dia 12, de 8 às 13 da tarde, todos estão convidados, Isso tudo faz parte do 24º Encontro Estadual da Família Espírita. Está dado o recado, Givanildo, um grande abraço para você. Voltando aqui, eu gostaria de mandar um abraço a todos vocês que estão nos seguindo pela internet, pelo nosso site. Você pode assistir a esse programa que é transmitido ao vivo pelo nosso site. Entrando no nosso site, mesmo no smartphone, basta você clicar no rádio rio de janeiro.am.br E se você estiver no smartphone, vai aparecer a tela do nosso site. Você clica em cima, do lado esquerdo, tem um botãozinho com o nome menu. Você clica nesse ícone escrito menu, em cima do lado esquerdo, só para quem está no smartphone. E aí aparece uma tela azul com várias opções. Aí você escolhe ouvir ao vivo ou assistir ao vivo. Se você clicar na opção assistir ao vivo, você vê aqui o estúdio ao vivo, nesse momento, e tem o áudio também. Agora, se você fica satisfeita só em ouvir, basta você clicar em ouvir. Agora, quem está pela internet, pelo Facebook, basta você clicar no nosso Facebook. Você sabe, rádio rio de janeiro 1400am é o nosso nome, no Facebook. E você terá acesso à imagem aqui. Um grande abraço a todos vocês, tanto da internet quanto do Facebook. Temos aqui, o Caio está me avisando aqui que já tem várias pessoas. A Jaira Barbosa, bom dia, estou assistindo. Boa tarde, já passou aqui, boa tarde. Estou assistindo ao programa, beijo. Jaira Barbosa, obrigado. A Maristela Nelson Ribeiro, de Maricá, acompanhando essa rádio que tanto nos esclarece. Maristela, você está coberta de razão. Nós aprendemos muito, todos nós, aprendemos muito com a Rádio Rio de Janeiro. Tá? A Lucimar Furtado, boa tarde. Manda um coraçãozinho aqui. Lucimar, muito obrigado pelo carinho de todos vocês, na verdade. Vocês podem entrar no Facebook e mandar sua mensagem, assim como pelo WhatsApp. Pelo WhatsApp já chegou uma mensagem. Ah, nossa querida Shirley do Rosário. Da onde? De Ramos. Alô, Ramos. Um grande abraço. Ela diz aqui, estou na escuta. Ô Shirley, muito obrigado. Você está sempre na escuta. E nós agradecemos muito. Ela entrou tanto, mandou uma mensagem pelo telefone quanto pelo WhatsApp. Eu quero aproveitar, vocês sabem que o Clube da Fraternidade, ele existe para prestar contas ao movimento espírita de todos vocês, que são mantenedores da Rádio Rio de Janeiro. Vocês que são um elo forte nessa corrente. Então, quero agradecer aqui, olha, no dia 9 de janeiro, um depósito da Sônia Brandão, feito em nome da Fundação Cristã Espírita Cultural Paulo de Tarso, a nossa Funtarso. A Sônia fez o depósito e nós agradecemos muito pela sua contribuição, Sônia. Sônia Brandão. Agora aqui, uma prestação de contas de Nilópolis, do nosso querido Lidênio Barreto de Menezes, Rita Maria Freitas, Rosa Maria Freitas, João Carlos Lima Menezes, Clênio Sampaio, Isaura da Conceição Rinsetti, através de boletos, Ademar Sebastião da Silva, Ana Maria da Conceição, Rosana Vergaças, Jandira da Silva, Lidênio Barreto, nosso querido Lidênio, conselheiro aqui da rádio, Durval José da Cruz, Arthur Gonçalves Ferreira, Laís Batista, Kátia Barbosa, Marília Chaves, Alice Cecim Braga, Maria Tereza Afonso Neta. E quem assina a prestação de contas, que foi prestada aqui no dia 5 de fevereiro, o nosso querido Lidênio Barreto de Menezes, nosso conselheiro aqui da Fundação Cristã Espírita Cultural Paulo de Tarso. E vocês sabem, no domingo passado, no dia 4, a assistência Paulo de Tarso, comandada pelo nosso querido Jonas Guimarães de Brito, eles fizeram um almoço fraterno, primeiro do ano, e o palestrante lá foi o Djalma Santos. E eles recolheram donativos para assistência, né, Paulo de Tarso, aliás, para a Fundação, nosso no caso é o Fundarso, né. E aqui a prestação de contas, trabalhadores do Grupo Espírita Gabriel, um anônimo pelo espírito de Martinha da Conceição Rodrigues, Dona Filomena, Antônio do Carmo, Ruth Cunha, Elenice Helena, a querida Divani Costa de Apiaçu, a Helga Fernandes, a Gelda Fernandes Deodoro Cândido, José Deodoro Cândido, quem prestou contas, a nossa querida, também, Silvani, Silvani, que é responsável lá, junto com o Jonas, o Jonas é o presidente, Silvani está lá, ajudando o Jonas, trabalhando para que a assistência fique cada vez melhor. Prestou contas, também, aqui, o Centro Espírita Fé, Esperança e Caridade, lá de Nova Iguaçu, alô, Nova Iguaçu, um grande abraço, estava com saudade de falar isso, alô, Nova Iguaçu, prestação de contas da nossa querida Severa Romana, a data é do dia 18 de janeiro, Grupo Maria de Nazaré, eu acho que é Hermínia Santana Caldas, José Artidoro Damazo, Neide Sanches, Paulo José da Silva, e ele diz aqui que não recebeu o boleto, Ari Nogueira da Cruz, Idelbrando da Silva Filho, Valna Lúcia P. Lemos, Tereza Cristina Marques Leitão, Ana Lúcia Soares, e o próprio Instituto Centro Espírita Fé, Esperança e Caridade também fez a sua doação, e ela diz assim, queridos irmãos, que nesse novo ano, possamos continuar, continuar, contando com as bênçãos de nosso Mestre Jesus, um grande abraço, Nova Iguaçu, 18 de janeiro, Severa Romana, muito obrigado a minha querida Severa Romana, e a todos os participantes do Centro Espírita Fé, Esperança e Caridade. Eu falo aqui que elo forte, do elo forte, o elo forte, todos vocês são elos fortes nessa campanha, não importa se você é mantenedor ou não, porque aquele que não pode contribuir, ser um mantenedor, com certeza tem os seus motivos, e nós agradecemos, porque são pessoas que ouvem a rádio, divulgam a rádio, e oram por nós, porque nós precisamos sempre estar, com a proteção dos nossos amigos espirituais, através das orações que são feitas, por todos vocês, vocês que gostariam de, fazer parte desta corrente, ser um elo forte, na manutenção da programação espírita, você que não pode, contribuir financeiramente, ore por nós, a sua oração, ela é fundamental, para que tudo funcione, aqui perfeitamente, e olha, eu estou vendo aqui, no Facebook, o nosso querido Eduardo Araújo, olá Eduardo, ele mandou aqui, uns corações, Eduardo, você é um grande amigo, muito obrigado, pelo seu carinho, é, não, nem isso tudo não, Eduardo, a Rita Flor, parabéns, muito obrigado, olha, deixa eu ver o que o Eduardo falou, agradecemos a todos os participantes do Clube da Fraternidade, que nos ajudam a manter a Rádio Rio de Janeiro no ar, levantam a mensagem consoladora da doutrina espírita, que ajuda milhares de pessoas, é verdade, Eduardo, a Rádio Rio de Janeiro, a Funtarço, Eduardo, além de ser apresentador, do Clube da Fraternidade, olha só, já quero que tu apresente o Clube da Fraternidade, Eduardo, além de apresentador do debate na Rio de quinta-feira, de segunda-feira, olha, já viu, né, segunda-feira, na terça-feira, analisando os fatos, ele também é conselheiro da Funtarço, então, Eduardo, e todos os nossos programadores espíritas, eles são voluntários, são pessoas que largam os seus afazeres, muitos ainda trabalham, e vêm até aqui, a Ilha do Governador, para fazer o seu programa, para participar ao vivo, todos eles, programadores espíritas, mesmo aqueles que estão aposentados, têm inúmeras atividades, porque são palestrantes, porque são ativos no movimento espírita, e são pessoas que estão aí, transformando, transformando, tentando transformar a nossa sociedade, porque só existe uma forma de transformar, só existe uma forma de transformar, eu não transformo, agora quem está operando ali, é o nosso querido Fabrício, eu não transformo o Fabrício, mas eu transformo a mim, e quem sabe, se eu for uma boa pessoa, o Fabrício vendo que eu consigo fazer algumas coisas, que ele acha que são boas, quem sabe, um bom exemplo, também pode contaminar outra pessoa, então eu não consigo transformar o Fabrício, mas eu posso transformar a mim mesmo, só depende de mim, isso ensina a doutrina espírita, a doutrina espírita é isso, nós temos que aprender, a doutrina espírita também, não está por aí, angariando, angariando novos participantes, ou seja, a escolha é livre, você que tem a sua religião, siga a sua religião, o importante na religião, qual é a melhor religião? É aquela que transforma você, para se tornar, uma pessoa melhor, exato, seja qual for, seja qual for, se você, pratica a sua religião, seja ela qual for, e você percebe que você está melhorando como ser humano, que você está entendendo as dificuldades dos outros, do próximo, está tentando não praticar os atos errados, que todos nós praticamos um momento ao outro, se isso está acontecendo, siga fervoroso na sua religião, seja ela qual for, o importante é entendermos que a religião, ela serve para nos aproximar de Deus, entendermos como funciona, porque nascemos, para mim, religião, eu entendo assim, ela me ensinou, porque eu nasci, porque eu vivo, da forma que vivo, e porque um dia, eu vou desencarnar, a minha religião, que é a doutrina espírita, ela me ensinou isso, e hoje, eu entendo, e passo para todas as pessoas, para todas as pessoas que eu puder, a Rádio Rio de Janeiro existe para isso, a Rádio Rio de Janeiro serve para divulgação da doutrina espírita, e uma vez divulgando este conteúdo, muitas pessoas, poderão ter o entendimento, que a morte não existe, não existe a morte, a morte não existe, isso, a morte não existe, nós repetimos isso aqui constantemente, a morte morreu, Jesus esteve aqui, crucificaram Jesus, fizeram tudo com Ele, e Ele ressuscitou, para mostrar que a morte não existe, e até hoje existem pessoas que não entendem, mas isso é natural, ninguém precisa ser obrigado a entender, aos poucos, cada um vai entendendo, o que precisa entender, eu ontem estava assistindo o debate na Rio de quinta-feira, com o nosso querido André Monteiro, e teve uma participação, agora, talvez, que eu não vá me lembrar, que eu acho que foi o Moisés que falou, Moisés dos Santos, um debatedor do programa de ontem, onde ele falou, sobre, se eu não me engano, Paulo, quando eu era pequeno, eu, me alimentava, fazia coisas de criança, agora que sou adulto, tenho a responsabilidade de adulto, não estou repetindo literalmente, mas é exatamente isso, o entendimento, vem de acordo com a pessoa, se hoje eu estou satisfeito, com a religião que sigo, com a doutrina espírita, é porque ela me completa, os erros e acertos que eu tenho, são responsabilidades minhas, eu não vou cobrar de ninguém, são responsabilidades minhas, eu é que tenho que cuidar disso, e tentamos aqui, junto com a emissora da fraternidade, fazer com que isso se espalhe, para o maior número de pessoas possível, aí eu vou perguntar, vou perguntar para o Fabrício que está aqui, Fabrício, nós temos aqui no Rio de Janeiro, segundo dados do IBGE, de 2010, na cidade do Rio de Janeiro, 200 mil espíritas, se eu não estiver enganado, mas eu acho que é isso mesmo, na cidade do Rio de Janeiro, 200 mil espíritas, o que não é muito, quantos seguidores nós temos no Facebook, da Rádio Rio de Janeiro, 15 mil, ou seja, temos ainda muito que avançar, chegar na casa de muita gente ainda, que nós chegamos hoje pelo AM, mas queremos chegar também pelas redes sociais, para quê? Para divulgar a doutrina espírita, visite lá o nosso Facebook, você vai ver, que nós estamos o tempo inteiro, enviando mensagens, e aqui, a Jaira Barbosa, eu amo assistir todos os programas, da Rádio Rio de Janeiro, para isso que a Rádio serve, a Maria Nery, boa tarde, minha bisavó, só ouve vocês, pode mandar um abraço para ela, lógico, o nome é, Zena Messeri, da Cunha, lá de Olaria, ô dona Zena, olha o beijo aqui, olha, de novo, um beijo especial, para a dona Zena, da Cunha, lá de Olaria, e não é só para ela não, ó, ô Maria Nery, para você também, um beijo para você também, olha, todos vocês, que são nossos companheiros, aqui no Facebook, eu acho que eu já li o nome de todo mundo, aqui no Facebook, o programa está quase chegando no final, tem aqui o Fernando de Del Castilho, manda uma mensagem aqui, mas o vídeo a gente não pode ver, não dá para, é só texto que a gente consegue acompanhar, e a Rádio Rio de Janeiro vai se destacando neste ambiente, mostrando que tudo depende de cada um de nós, tudo depende do nosso desenvolvimento como pessoa, não adianta eu querer que o outro faça, não, tem que começar comigo, eu tive uma conversa outro dia, com um conhecido, em que ele acha natural, não que ele ache natural, mas é que ele cria desculpas para ele, numa ocasião que ele precisa, foi parado numa blitz, tinha lá um problema no carro dele, ele acha natural, tentar sair de outra forma da blitz, entendeu? Não, você tem que assumir, você está errado, você não está errado, assuma, nós queremos um Brasil melhor, todos nós queremos um Brasil melhor, e isso começa, não é com outro não, começa com a gente, a Rádio Rio de Janeiro diz isso o tempo todo, quero mandar um abraço aqui, para todos, da Revista Internacional de Espiritismo, a Revista de Janeiro, a Gênesis, 150 anos, uma linda capa, da Revista Internacional de Espiritismo, quero mandar um abraço também, para a Nádia do Couto Vale, nossa querida amiga, isso, olha, ela é editora da Revista Cultura Espírita, você pode adquirir a sua, 60 reais de assinatura anual, ela é nossa parceira, essa revista é nossa parceira, tem propaganda da rádio, 2, 2, 2, 4, 10, 60, 60 reais por ano, você recebe na sua casa, 2, 2, 2, 4, 10, 60, essa revista é parceira da Rádio Rio de Janeiro, que coloca uma propaganda nossa, na terceira capa da revista, mas, não por isso, o conteúdo da revista é muito importante, para todos nós, que somos estudiosos da Doutrina Espírita, queremos entender toda, toda esta importância, que é, porque nascemos, porque vivemos, e porque um dia teremos que desencarnar, ou morrer, vamos encontrar muitas respostas, na revista, a revista Cultura Espírita, você pode procurar, e fazer a sua assinatura, pelo site também, tem aqui, pelo telefone, eu já dei, você pode mandar um e-mail também, para a revista Cultura Espírita, arroba gmail.com, meus amigos, o programa está chegando ao fim, eu desejo a todos vocês, muita calma, nesse período do carnaval, cuidado com excessos, porque o momento, é um momento, de festa, é uma festa popular, o carnaval no Rio de Janeiro, nós não criticamos o carnaval, agora o excesso sim, o excesso precisa ser criticado, em qualquer momento, não só nesse período, mas em qualquer momento, eu vou me exceder no Natal, está errado também, não precisamos de excessos, nós precisamos, de cuidado, de carinho, de amor, com o próximo, e no carnaval, não é errado, você pode se divertir, você pode brincar, mas com responsabilidade, nada, não tem essa, de que tudo é válido, não, não existe isso, nós temos que assumir, as nossas responsabilidades, no carnaval, não é diferente, é qualquer, como se fosse uma outra data, qualquer, já acabou o programa? Já acabou, Fabrício, então, até o próximo programa, A Rádio Rio de Janeiro, apresentou, Clube da Fraternidade, com um programa, dirigido aos ouvintes, e cooperadores, da Rádio Rio de Janeiro, este programa, é um oferecimento, dos mantenedores, do Clube da Fraternidade, seja você, também um elo forte, ligue e faça parte, ligue e faça parte. Música 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 Música